Oi, pessoal, tudo bem? O que que tu vai fazer no vídeo hoje, filha? Vai abrir a LOL. Vai abrir a LOL. A primeira LOL da Valentina, gente. É essa aqui, ó. Deixa a mamãe mostrar a tua LOL surpresa. Olha aqui. Ó, é essa LOL aqui, ó. Eu não entendo muito bem de LOL, gente. Então, a gente vai puxar esse primeiro zíper aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Deixa a mamãe te mostrar aqui, ó. Esse zíper aqui primeiro. Aqui, ó. Isso, ó. Olha aqui, aqui, ó. O que? Um adesivo. Qual que é a dica, filha? Um vestido e um pirulito? Agora, a gente vai... Deixa a mamãe te mostrar o que que nós vamos fazer. Agora, a gente vai puxar esse zíper aqui, ó. Uhum. Ó. Eu vou puxar. Puxa. Olha esse. O que que veio aqui, filha? Aqui, ó. Veio esse adesivo. Veio esse adesivo. Os adesivos. Veio esse. Olha. Quatro adesivos, pessoal. Maminha. Agora... Agora... O que que tem aí? O que que tem aí, filha? Não sei. Uma mamadeira, filha. Ai, que amor, gente. Uma mamadeira azul com cinza. Uma mamadeira. Maminha. Isso aí, ela. Eu já vou estar ali de baixo. Eu vou puxar. Pode puxar, filha. Puxa. O que é isso aí, filha? Mas, maminha, não tem nada. Tem? Vamos abrir. Ó, veio mais alguma coisa. Os sapatinhos. Sapatinhos? Vamos ver os sapatinhos. Espera ali, ó. Olha, veio os sapatinhos. Né, veio os sapatinhos. Ó, os sapatinhos. Agora está faltando esse fecho, ó. Eu vou puxar. Puxa, agora é a LOL que vai vir. É, ela vai vir. Vim agora. Mais uma coisa. Olha. Que coisa é essa? Uma roupinha. Uma roupinha mesmo. Ah, um vestidinho. E agora? Vamos abrir a bolinha? Vamos. Ó. Assim. Abre. 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 Olha esse. Olha esse. O que que veio aí? Olha esse. O que que veio aí? Olha um acessório. A bolsinha. E o folhetinho. E o folhetinho do colecionador. Vamos ver o folhetinho do colecionador? Olha o que que veio. Uma tiara, filha. É o folhetinho do colecionador. O folhetinho do colecionador. Uau, eu adorei esse miqueto. Ó, o folheto do colecionador. De todas as bonecas. Todas as LOL. Essa é a série 1. Mami, tem que colocar a roupinha dela. Senão ela vai fazer xixi. Ai, que amor, gente. Olha aqui. A gente tem que colocar a roupinha dela. Vamos colocar? Hum, vamos colocar a roupinha dela. Ora. Uau. Então, está faltando alguma coisa para ela? Ah, está bem. Está faltando esse. Dá para ela usar esse daqui. Dá? Uhum. A gente vai colocar o cabelinho dela. Vai ficar bem lindinho. Coloca ali, filha. Aqui. Dá para ela fazer várias coisas. Ai, xipida. Eu vou fazer aqui. Para fazer com ela. A minha lá está dormindo. Dormindo. Está dormindo? Nossa. Está dormindo. Shhh. Que amor, filha. Tua longa. Vocês gostaram do vídeo? Acho que não. Vai ter uma beleza. Umidade. Deixe aí. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.